Olá, eu sou a Andréia Flech, falo de Toledo, no Paraná. Seja bem-vinda, seja bem-vindo ao canal. Hoje é dia de transformação. Na próxima quarta-feira lançamos o vídeo Yamasahar Aien na versão de desafio número 2. Te vejo lá! Música Venha seu nosso site www.duntacata.com Lá tem a aba da escola presencial aqui em Toledo e também a aba de dança do ventre online onde você encontra todos os cursos que eu já produzi. Te vejo na próxima quarta-feira, mas antes se apete comigo. Eu me aceito e me permito brilhar logo. Te aceito e te aplaudo brilhar. Do TACATÁ! 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 Legenda por Sônia Ruberti